Música Gente, sem dúvida Música 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 Bom dia, 7h15 da manhã e cá estamos na estação de trem de Olhão Tantambo para a nossa tão sonhada viagem para Machu Picchu, a tão famosa Machu Picchu. E diga-se de passagem, é tão cara Machu Picchu, a gente pagamos algo em torno de 1.200 reais, 70 dólares, 60 dólares, só pela viagem de trem por pessoa. A gente achou bem caro, tipo 60 dólares, 63 dólares. Então era o seguinte, era ir de trem para ver como que é o trem, que é bem legal, dos dois que a gente viu no YouTube, e voltar pelo modo tradicional, que é de trekking, fazer o trekking de van. Fazer o trekking do Machu Picchu até a hidrelétrica e pegar a van na hidrelétrica. Só que os nossos amigos que estão com a gente hoje, eles não fazem treks, eles estão meio fichados. Aí a gente vai ir de volta. Então, vou mostrar para vocês hoje o trem, o embarque aqui e um pouquinho de Machu Picchu. Então, vamos lá. Mais um dia normal que esprova a Overland, participação especial, Rui, participação especial, Rui, participação especial do ano. Vem com a gente. 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 Condição 83, destination Machu Picchu, Guadalupe Station. Então, estamos embarcados, a gente está muito chique, depois de todo mundo perreste. O trem, a parallel rail, que pese essa passagem seja a mais barata, do grupo mais barato, ele oferece um certo conforto, tem uma mesinha, são assentos de quatro pessoas, tem a vista interessante, inclusive o nosso teto. É quase um panorâmico. Quase um panorâmico, sim. Realmente o preço é caro, mas... Você pode pagar um mais caro e ser um todo devido também, não é? É, estamos felizes, está valendo muita experiência. E aí, você pode pagar um pedaço agora e fazer um fono que vá emoliente, o café também, emolência, e a coca também. Também encontramos con cerveja. Não é que eu tenho um alimento norte, mas fique emoliente. Obrigado por assistir. Gente, sem dúvida, assim, foi uma viagem incrível, as paisagens são perfeitas, lindíssimas. É um passeio bem interessante, realmente. Assim, é caro, mas se você disponibilizar esse valor, assim, vale a pena. Que legal, experiência única, né? Vário preço que paga. Vamos conhecer agora a Machu Picchu. Foi bom. Tchau. 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 Então, já chegamos. Vamos no hotel. Já deixamos as mochilas lá. Aí, agora a gente está passeando aqui pelo Pueblo de Machu Picchu, porque o nosso ingresso é a partir das 1. Pelo que o Gui explicou, a gente pode chegar a 1 e ficar lá 2, 3 horas. Não é obrigatório ser 1 hora, como a gente achava. E sobre o Gui, é muito importante você levar o Gui para você saber sobre a história, né? Não só olhar as pedras. Aí, ele cobrou 30 soles por pessoa. Vai ser um grupo de 8 pessoas. E agora a gente vai passear, vai almoçar, para depois a gente subir. Lembrando que, para você subir, você pode ir a pé. Porém, é uma seguida bem ingrimida. Tem um ônibus que sai daqui, que custa 95 pesos, soles. E de volta, ou você paga, se não ninguém, 45 ou 50 soles só para ir. Daí, depois você desce a pé, também é uma boa, que custa mais visual. Então, vamos almoçar agora. Então, já estamos dentro de um ônibus que vai levar a gente lá para cima, para o Latipit. Pagamos 12 dólares e a ideia nossa é descer pela trilha, pela escada. Então, 12 dólares só indo. Porque esse ponto ia ser, sem pagar nada. A gente vai descer. Isso aí, vamos lá. Agora vamos baixar para vocês. Tchau, tchau. 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 Tambor, pônei na China, Guayabamba. Os povos expertos e alemãs perguntam às pessoas Qual é o nome daquela montanha? Machu Fichte montanha. Guayna Fichte montanha. Jan Anche montanha. Especiando montanhas. Germán Gure faz o registro das montanhas, não Machu Fichte. Marca, vai. Só temos aqui a metade. Chacana normalmente a figura tem aqui. Chacana. A gente tem boa habitação. A gente tem boa habitação. Inca polígama. Quantas mulheres. O seguinte governante. Porque tem muito seu filho. Qual mulher vai ter um filho inteligente, político? O seguinte governante. Não é a primeira mulher. Qual esposa tem que se desfilar para ensinar isso? Inteligente, política. O seguinte governante. Terminamos o tour. E como todo bom overlander. Vamos descer de trilha. Vamos descer de trilha. Descer de trilha. Então você pode subir de ônibus. Descer de trilha que é mais econômico. A gente que acabou o dinheiro vai descer de trilha. A gente pagou 45 para subir. É 94 total. Dá mais ou menos uma hora e uma hora e meia de descida. Tudo isso? Tudo isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Terminamos aqui a descida de Machu Picchu. Deu 45 minutos, devagar, assim, 4 pessoas, 12 dólares, 48 dólares vai ser a janta caprichada de hoje, né? Chegamos. Sem um joelho, o outro está ok, mas tudo bem, vai poder. A descida é forte, mas é legal, valeu. Eu achei legal a experiência de descer pela trilha. Aí aqui tem uma pontezinha bem legal. É isso aí, Machu Picchu com Explora Verlandes, let's go. Encerrando aqui a nossa estadia em Águas Calentes, Machu Picchu-Puebla. Encerrando a inspecção. Acabou agora. Vamos voltar para La Paz. Na verdade, a gente tem um longo caminho agora, né? Nosso voo é domingo. A gente está em Machu Picchu. A gente não tem ônibus comprado ainda para voltar para La Paz. Está uma maior guerra aqui nas fronteiras aqui no Peru. Então, a gente vai voltar agora para Cusco. Cusco, a gente vai vir para comprar uma passagem agora para La Paz. É isso aí, para agora. Para pegar o gol de volta no domingo. Isso aí. Sim, Machu Picchu encantador. Uma cidadezinha também. Foi um estadia bem agradável. A gente passeou bastante, comemos bem. Tudo muito organizado, tudo muito limpinho. Sim, tem essa aprovação aqui no lugar. E aí? Machu Picchu-Puebla. Muito, muito vinha. Obrigada. Obrigada. Já é muito turístico. É um lugar famoso no mundo todo. Isso aí. Mais um dia normal para a Belém. Tchau. Adeus. Tchau. Tchau.